Em frente ao Palácio Piratini, três carros e equipamentos para a implantação da Central de Intérprete de Libras no Rio Grande do Sul foram entregues pelo governador Tarso Genro. Até dezembro, a primeira central funcionará no Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre. Com os veículos, proporcionará atendimento especializado às pessoas com deficiência auditiva. A central toda via internet e qualquer canto do estado do Rio Grande do Sul, onde uma pessoa surda chegar num serviço público, uma delegacia de polícia, numa escola, num hospital, a pessoa pode acessar esse site, esse sistema e vai poder conversar via internet, inclusive dando assistência para as pessoas surdas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então é mais um serviço garantindo a acessibilidade. É um projeto que está em todas as capitais brasileiras. Nós estamos entregando ou para os governos estaduais ou para os governos das capitais, de forma a que em todo o Brasil tenhamos as centrais de Libras funcionando. E valorizando também, dessa forma, o intérprete da língua brasileira de sinais, que nós tivemos a oportunidade de constituir como profissão assegurada em lei. E isso também é um orgulho para todos nós. E aí E aí Obrigado.